Como é que pessoal eu sou o Spartino e muito bem vindos a mais um episódio de Dream Alone que é basicamente, mas eu vou para ali cá já, é basicamente o que o nosso amigo tem andado a fazer é dormir sozinho, sonhar sozinho, não faço ideia, mas pronto continuamos aqui a tentar apanhar a bruxa a ver se ela nos ajuda a libertar a maldição, se é que é uma maldição aqui sobre a nossa aldeia onde toda a gente está a entrar em coma, se ainda não viste os últimos episódios eu vou deixar aí embaixo o link para a série e pessoal, continuem a dar aí os vossos likes e a partilhar os vídeos, agradeço imenso e motiva-me aqui a fazer mais vídeos, eu gosto disto, mas se estiver motivado é sempre melhor pronto, agora estamos aqui na cidade não há nada aqui em cima, o que é que viemos aqui a fazer, hein? podemos entrar ali para a porta ou não? rapaz, podemos, estamos lá estamos aqui na cidade viall-te aqui tem que fazer alguma coisa lá em baixo temos que fazer qualquer coisa, né? olha aqui outra porta, nossa porta é muita porta boa porta é boa tés a ver se morres, né? tiraste para assim para baixo, sem olhar, sem nada Estava ali alguém que eu vi Não era uma sombra mas eu vi Não significa que se eu saltar lá de cima Vou ter que aquele gajo é isso Mesmo em cima Pimba Será que dá para ver lá de cima? Aqui está Toma Pinóquio Por que eu falo? Por que eu falo? Pinóquio cabrão Oh Pinóquio Sério? Ah Olha que nunca ias Ok já passamos o Pinóquio O que é que há mais? É Isso para mim Está aqui neste episódio que vamos encontrar a bruxa? Vamos dar a música Quando as músicas mudem o que é porque algo vai acontecer Como no cinema Oh Bruxa Onde andas bruxa? Está a vir para ali Está ali mais um Pinóquio Mas afinal quantos Pinóquios é que esta gaja tem? Ok Isto não é bem Pinóquio? Isto não é bem Pinóquio Está no teu nariz É um Pinóquio sem penca Estranho Quanto está nada estranho Ok Posso saltar? Não Como é que eu salto por cima dele? Porque ele salto? Não é? Mas posso ir para aqui Ou não Vai lá Vai lá Dá para só estar de cima de ti Ok Então tem que esperar que ele venha É uma opção Ui já estás aqui Agora aquelas merdas iam cair Ok Ui Ok mas que dois Não me enganes mais Não me enganes mais Meu amor vais me ver partir Ok Primeiro os blocos pequeninos Tumba, tumba Para o bloco grande Tumba, tumba Ambas ali Vê-se o que Vê-se o que Opa Dizipote Dizipote Não me engane nada Uuu Pois 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 O que acontece Quando saltas do abismo Ok Oi Oi Oh 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 Very fast for you Oh 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 Very too much fast Toma E é na boa Não é Na boa nada Que era para saltar tua mão E ai eu coisa da coisa Eu posso ir sempre a correr Não é Já Finoquia sempre tem que ficar ali para trás Por aqui Voltas atrás Passa-se bem Não é a mané Oh, oh, oh Ok Por aqui é que não é nada, né É a tal situação Tem que ligar isto Não, ainda não é agora Tinha que ir ali acima Ligar a ponte Muito bem Ok, passamos mais uma parte É bom, quer um checkpoint Check, please Não dou coisa agora Que eu parto esta merda toda Graças, pá Tem uma porta Uou, 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 uou Bem, pronto Mesmo a ver que ia cair Mesmo a ver Mesmo a ver Então O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que virar outro sitio Não é que vai dar ass É só assim? É, aqui é alguma alavanca Alguma merda que eu não saiba Ui, tava ali a outra porta Tava ali, tava ali que eu vi É Assim tá melhor De aquelas formas não pode ir para além Isto é um imã Bem engenhar, o que a gente tem que fazer agora? Aqui? Ok Vamos em cima da rampinha, é isso? Uma espécie sim Ok, tá bem Vai empurrar isso lá para baixo? Vai ser preciso, né? Ok Tá que o que? Deixo aquilo e assim já não morro Não, isso vai ser preciso para subir aqui a algum lado, não é? Deixa, deixa-me ir ver prima, não é? Estou aqui a empurrar esta merda O que é preciso nem é preciso Estúpido 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 Mais coisinhas daquelas Pode ser, vamos experimentar Deve ser para isso Deve ser para isso Deve ser para isso Não sei Não sei Tenho bastante confiança que ele consiga dar aquele saltinho de merda Não tem necessitado de mais nada Exatamente Oi Tem anões esta merda Tinóquios anões Oh, roças Quase que não os via Quase que não os via Ok Solta-o aqui, não? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Ok Ui, espera aí, afasta-te lá, quer que eu ver Alguém está ali Tem que soltar por cima dele, deve ser, não é? Olha, os dois pequeninos estão ali Anda, 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 grande leão Boa Toma É melhor não cantar legal que isto Ter medidas em todos os cantos Quem? 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 O que, pá? Ok Muito tempo sem armadilhas Quer dizer, aquilo ali não conta bem como uma armadilha, né? Muito tempo sem armadilhas O que se passa? Vamos chegar ao final? Vamos chegar ao final? A bruxa Estás aí? A bruxa Se ela não pôs armadilhas ao pé dela, tem medo de se aleijar Tenho certeza que é isso Tenho certeza que é isso Não vejo outra teoria A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa De outra forma Se move Ai, caraaaaaaaaaaaaa Não morri Ah, não morri Mas também não vou por aí Está ali um Pinóquio Dois Pinóquios Acho fácil se calhar morrer e voltar logo ao início Vou ter de andar aqui no meio dos dois, não Ah, merda Caralho Temos que ir lá para cima Tenho que ter cuidado com o salto, pá Porcaria Porcaria Porquê Porquê que eu quero isto? Eu não percebi Estas escadas estão todas criadas Estou lá mais para a frente, não é? Não é preciso Tivemos para baixo E saltamos para cima Agarramos ali e tal E depois Me, 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 me arrasca, caralho Ok, temos aqui umas escadas Para descer Temos outras Temos três aliás Temos três aliás Ok Tivemos na bem Ah, boa Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Uwa Pum Pum N Tinha que ser, né? Tinha que ser! Uma plataforma a cair nos cornos. Ok. Agora não me engenes. Não me engenes. É, aquela plataforma ali está quase no risco. Portanto, para aí. Toma. Vou descer aqui. Ui, que há sorte! Há sorte, Tana, já fomos, né? Já fomos, né? O que é? Não posso descer, é isso? Oh, Zé do Pipo. Olha lá. Posso descer, mas para onde é que eu saltava? Não lembro para onde é que eu saltava. Tinha que dava para saltar. Olá, Zé do Pipo. Ok. Ok. Aí vai. O que é que se passa? Ah, está ali um gajo embaixo, mas está aí para o outro lado. Portanto, devemos ir. Ah, está livre. Está livre o caminho. Marionete. 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 Está a correr bem agora. Até estamos a morrer menos vezes. Corremos algumas vezes parvas. Mas, mas está a correr bem. Estás a andar sozinho e tudo? Já, já, calma. Calma, rapaz. Já vais morrer mais umas quantas vezes. Tenhas pressa. Marionete. Pariu. Pariu. Ok. Era aqui para saltar. Eu não era que era para saltar. Mas a fé. Ok. O que é que era a meta da plataforma? What? Como? Como é que eu vou passar? É que ir aos pulos? Não tenho agora aquele aqui, pera. Não tenho agora o poder para usar. Não dá. É impossível. Posso cair aqui neste buraco? Tem aqui alguma entrada? Não dá nada. Tem aqui neste buraco que morre, não é? Oh não. Oh não. Vai, vai, vai. Vai, vai para frente, vai para frente, oh Pinocchio. Ah! Oh ah. Vai, vai, vai. Que ainda passamos pelo gajo. Hihihihi. Sobe. Sobe? Sobe por quê? Sobe por quê, seu estúpido? E aí, tinhas razão. Pronto, desculpa. Olha, pera, pera. Tem ali uma alavanca. Oi. Ah, tem que pôr o meu amigo aqui. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. O que é isso? Oi. Ah, ah, ah. Hihihi. Um pouco pouco. Ok. Tá correndo bem. Vamos embora. Pois já devemos ter passado pela pista da vida da plataforma. E não é medo. E no teu sprint. Nunca te canses. Tens um cabeção do caraças. Isso. Oh, não. Pra que ira? Ah, bem. Pessoal, pra que ira. Oh. Uhuuu. Ok. Tens um peixe lá porque é o peixe lá que é o caminho. Digo eu. Todas as luzes às vezes parecem olhos, olha. O que é isso? Sobe essa merda! Sobe! 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 Não temos a luz, não é? Vamos andar, não sei bem a onda. Estamos numa casa agora. Há ali um quadro, uma janela macabra. Olha os meus amigos! Melhor vir para baixo. Está bem que não haja mais, não é? Vamos deixar passar os dois e depois chovamos. A sério? Onde é que o outro foi? Vem aí, já. Vem lá. Vê se eu for para este lado. Ah, espera. Eu posso... Ah, são pequeninos, ok. Oi, mas está ali outro. Está ali outro. Tá, não vires. Vira lá, pá. Ah, tu não vires. Por que eu não esperei? Por que? Por que? Por que eu me esperei? Não era este? Não! É assim senhor, não é o quê? O que? O que o diabo? Bicho. Bicho. Agora podemos subir logo, não é? Ter um puto. Voltamos lá em cima. Ok, tem aqui outro. Está. Não há mais, não. Ok. O que? O que? Electroctal. Só que as fiscas não acertam. Ah, 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 ah. Olá. Continuamos sem ver nada. Continuamos sem ver um cu. É que não se vê mesmo nada. É só se vê a capcinha do boneco. Andar por ali afora. Nossa. Ok! Oh! Eu! Tive uma alavanca por aqui! Boa! Tive uma alavanca não sei exatamente por aqui! É sim, por estar! Deve ser! Digo eu! Digo eu! Digo eu que deve ser importante! Digo eu! Digo eu! Que deve ser importante! Vamos ver! Não sei! Não faço ideia! Nunca vou saber! Falei! Fez alguma coisa fez! Não? Este lado agora é? A onda daqui! Boa! Vamos esta parte! Vê se não aparecem mais armadilhas aquelas! Boa! 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 Tinha que me cruzar! Ei! Já outra vez lá debaixo! Ok! Estamos outra vez cá em cima aqui com este senhor mau! Eu vi aqui uma zona Aqui Quarta ou quinta vez que cá estamos Já nem sei Outra vez nesta merda Salta Olhar bem para o chão Para ver se não caímos outra vez Salta E indo ali Está andando Um pedacinho feio Para aqui já? Não Aqui Solta Eu partiu aqui Mais uma Agora já conseguimos passar Bastante mais do que a pouco Boa Isto já precisava era de um checkpoint Esta merda devia dar mais checkpoints É que tem que fazer aquilo tudo outra vez Nem é o dificilista Ok morri quatro vezes ou três Calma Calma Não brinquei para o outro lado Uma gárgula Uma gárgula Não é? É o chato de ter que voltar lá abaixo Mas pai tem que subir esta porcaria toda outra vez Está terrível Acabo da cabeça a um Qualquer um É o chato de ter que subir esta porcaria toda outra vez É o chato de ter que subir esta porcaria toda outra vez Não dá 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 Não Fantasmas, Elcaracas Dando um lado Vamos ver no outro O que é isso? Era aqui, era aqui esta merda, não sei exatamente para que, mas é esta alavanca, ok, então onde é que a gente estamos, caso de eu morrer, não é mais uma vez, nós estamos nesta zona dos miúdos, onde é que está o problema, nós sempre que vinhamos cá para cima, e quando eu digo que não os digo aqui o estúpido, sempre vinhamos cá para cima, eu continuava logo para a direita, Já sabia que tinha aqui crianças na direita e tal, e o que é isso? Mas agora vem de mão dada, continuava logo para a direita, se formos para a esquerda, temos lá a porcaria de uma alavanca, E possivelmente é a alavanca que eu preciso para me libertar, alguma coisa lá em cima, porque lá em cima eu procurei, procurei e não tínhamos nada, é a zona das garvas, há ali uma zona das garvas que tem aquelas paredes que parece que desaparecem, Quando a gente ativa ali o poder mágico, mas não desaparecia, será que era por causa disto não estar ativo, vamos ver, vamos tentar agora, a ver se não morro outra vez a cair, também já morri uma quantidade de vezes, A cair lá na, ai meu Deus, tão perto, a cair lá em cima nos buracos, isso é isto pá, eu farto de andar aqui às voltas e voltas e não encontro nada, a única coisa que encontrei diferente foi aquela alavanca ali, atrás, Vamos acreditar que sim, vamos acreditar que sim, aqui tem mais uma, pronto, ficam assim, duas alavancas ligadas, esperemos que seja isto, Como é que? Ah, meu Deus, tem que ser mais, é isso? Agora não tem que poder, oh caraças, vou ficar aqui preso. Queres ver? Ah, vou ter que sair, vou ter que desligar. Que merda! Onde é que será que a gente começa? Aqui não é, de certeza, Nex, fiquei preso. É na parte do início, mas não muito nada. Ai, onde é que estamos? Tá longe, ok pessoal, vamos ficar por aqui. Não conseguimos fazer este episódio, eu não estou a perceber o que é que temos que fazer ali naquela parte. Acionamos uma, duas, três alavancas. Teoricamente aquela parte lá em cima devia estar aberta, mas não está e não sei. Vamos tentar ver para o próximo episódio, hoje vamos ficar por aqui. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!